Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui, né? Eu e o Silvio, mais um dia, para mostrar a ventania para vocês que estourou aqui entramando aí. Rio Grande do Sul. Então, bom dia aí para o pessoal, Silvio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui na avenida da igreja, né? Isso. Avenida da igreja, pessoal. A gente foi fazer um socorro ali no Rude, né, Silvio? Isso, no Rude Acessórios. Eu não gosto de fazer socorro de carro, mas como é lá para o Rude, eu vou. Daí, a gente aproveitou para repartir com vocês aqui esse momento de ventania. E frio, né? Frio, pessoal. Calma e muita temperatura, meu senhor. Ontem foi aquela chuva arada. Agora, hoje, veio o vento junto com o frio. Vem geladinho aqui. Olha a ponte, pessoal. Cadê o povo pescando? Ninguém. Hoje não tem nenhum corajoso, pessoal. Todo mundo se escondeu aí, ó. O vento não deixa, pessoal. Ah, o vento não deixa, né? Tá muito forte. É muito forte. É porque aqui não tem... Não tem árvore, né, para você ver a... A velocidade que ele está. Eu até esqueci de olhar antes de abrir o vídeo para falar para vocês qual a velocidade que está ouvindo. Estava quase 40, quase. É, sim. Aquele lá está indo de lado, pessoal. Aquele senhor lá. Pode ver que ele faz força. Não está vindo. E esse aí que está vindo empurrando pelas costas. Está indo fazendo força para... Um encolhido ali. Mais um encolhido. E as obras não... E a obra continua, pessoal. Vento e sol e chuva. Ali o pai do Denison. Em cima do Denison ali. O nosso seguidor aí, muito querido. Abração para a família aí, Denison. Lá tem um corajoso andar. Tá vendo? É, pessoal. Ali tem um corajoso. Abriendo. É ruim de mostrar assim, mas aparece só a cabecinha dele, mas... Ali está os barquinhos de pesca. Lá está bem chegado, senhor. O barco é saindo para fora, né? Nem li, pessoal. Estou meio atrasado para ir lá. Se for ver a escala. É, pessoal. Mas tem bastante. E aqui tem gente corajosa. Esse lado aí. Olha lá os pescadores lá do outro lado de Imbé, de Tramandaí lá, ó. Dez. Tem dez lá, pessoal, ó. Pescando lá na beira do rio, lá, ó. Nós estamos aqui, no caso, claro, do lado de Imbé, né? E lá é Tramandaí. Os pescadores estão lá do lado de Tramandaí. Arriscando lá o peixinho deles. A pegar o peixinho, a painhazinha deles. Hoje a gente fez um vídeo até, pessoal. Depois o Sil comentou que a gente fez confusão. Hoje, que é dia 29, né, Sil? É, hoje é 29. É hoje que acaba, então. Dá pelo menos as placas, né, pessoal? Porque acaba a festa do peixe aqui em Tramandaí. É hoje. Não tem gente que confunde com a data. É. Então, desculpa aí o erro. Tá meio adiantado, não tem? Que a gente cometeu nas datas aí, pessoal. E o mais, pessoal, pra quem não me conhece, né? Meu nome é Sandra. A gente tem esse canal no YouTube, Sandra Bandeira Família e Natureza. O Silvio tem uns canalzinhos dele também, né, Sil? Sim. Silvio Traíra é Movimento, né? Que é um canal de pesca. Silvio Segredos da Oficina, que é onde eu reparto meu conhecimento de 28 anos de profissão. É pra ajudar essa galera aí que tá começando agora e pra quem que gosta também de fazer uma manutenção em casa, né? Então eu reparto meu conhecimento lá, pessoal. É, vamos lá assistir, pessoal. É bem bom os vídeos do Silvio. Bem interessante. O pessoal tá sempre elogiando lá também. Obrigadão aí o pessoal do Silvio. O braço morto, né? É, lá é o braço morto, pessoal. O braço morto tá bem cheio e na volta vão vir por ali, Silvio, pra mostrar pro pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigadão então pra vocês, pelos comentários aí que vocês têm feito. Por tudo, né? Enfim, que vocês têm feito pelo canal, comentário, comentários carinhosos, pelas curtidas aí. Muito obrigada, um beijão no coração de cada um de vocês. E a gente recebeu um pedido também de um outro seguidor, né? Pra ir no endereço. É que hoje não vai dar, né Silvio? A princípio não. Pra ir. Vamos ver. Estou com serviço na minha oficina também. Pois é, mas assim que der daí a gente vai lá na rua aqui do vídeo, ó. Olha o vento, pessoal, ó. E aqui não pega tão direto assim, ó. Aí, ó. Eu acho que pra amanhã eu consigo montar um vídeo que um amigo nosso mandou pra nós. Ele é saindo lá na boca da barra de barco, pessoal. Eles vão se apavorar. E esse ventão que tá aqui hoje, eles pegaram, foi ontem, na hora que começou. Eles pegaram lá dentro do mar, se apavoraram. Eles estavam bem assustados, né? Se tá ainda. E eles estão acostumados a... com isso, né? A peleja ali do mar, né? A soite que os laçados que as ondas dão, né? O vento tava marcando pra sete horas da noite estourar o vento. Eles estavam já saindo antes, né? E estourou antes o vento. Pegou eles lá. Esse foi assustador. É, daí ele enviou pro Silvio, né? Os vídeos e disse que a gente pode soltar, né? É, o vídeo que ele tava apavorado mesmo. Ele não pôde gravar isso aí, né? Da ventania não deu pra ele gravar. É, falou que tava no conversa, né, senhor? É, tava no conversa. Diz que ele era muito forte, velho. Tô chegando no voo, dirigindo. É aqui, ó. Ficape-se e automóveis. E agora eu vou dar uma pautadinha, né, senhor? Tô botando o carro do vento. Aqui, você viu, né? Aqui é o rua de carro, pessoal. Que a gente já fez, já uma... Os vídeos dele. Os vídeos dele. Já não borde a Maroc, já. Ah, é, né? Ele tá invocado. Ele tá invocado. Ele tá invocado. Já trocamos já o... Não, trocamos não. Arranja não. Compramos outro, arranja não. Arranja não. Carro velho eu não vendo. Carro velho é minha imagem. Então tá, pessoal. Vou dar uma pausadinha aqui. Depois a gente continua o vídeo com vocês. Então tá, pessoal. O senhor já foi ali? Já voltou, né, senhor? Sim. Já fez o socorro? Infelizmente, o bicho vai ter que levar ela pra oficina, porque tem que ter mais recursos lá na oficina. Pra esquema elétrico. Pra socorrer ela, né? Por isso, às vezes, que nem eu comentei no começo do vídeo, que eu não gosto de fazer socorro. Só por causa disso. Mas como eles são meus amigos, Deus vem. Porque esses carros injetados... É complicado, sabe? Esses carros injetados aí. Passou pro lado. Aqui eu tava parado. Acho que a gente tá errado aí. Então tá, pessoal. Vamos dar uma passadinha lá na barra, né, senhor? Sim. Daí como eu tava falando, esses carros injetados hoje em dia, é tudo complicado. Mesmo às vezes com o auxílio de um scanner, que nem a gente veio... Tem um enrolado no gobertor ali. Um robertor ali. Estão vendo mostrar o pessoal. Acho que eles estão chegando. Já vem enrolado um ali no edredom, pessoal. De tão frio que tá. É, hoje é sexta, pessoal. Eles estão chegando agora, acho que de... Pra ficar aqui na praia o fim de semana. E tava com o bagageiro cheio, enrolado no... Num edredom. Bem engraçado de ver. Estão se mudando já. Pode mudar tanto a temperatura de um dia pro outro. Foi, foi. Eu te falei, né, não. Você tinha mandado aviso, um alerta já. Risco de... A saúde. Com a queda da temperatura. Risco de ter que pegar o teu pala. Botar o pala por cima. É. Não é o pala, né? É o pala. E choveu essa noite, pessoal. Olha. Foi um toro, ó. Assim, uma chuvarada com ventania, né, senhor? Muito vento. Meu senhor. Tem um, aquele, um pé de eucalipto no meu vizinho ali do lado. É, um barulhão de gado. Já choveu a noite toda? Sim. Agora, amanhã, agora deu uns pingos. Não sei se for agora. Não, tava chovendo agora em pouco. Bem fininho. Chubo esquinho de nada, mas tá. Aqui sempre teve essas valetinhas, né? Sim. Acho que porque a da água não pode ficar. É. Olha, choveu tanto aí, ó. Que o córrego aí, ó. O valinho aí do lado tá cheio, pessoal, ó. Só lá em cima da água. E ele é bem fundinho, né? No coração morro tem duas ligações com esse aqui e com outro, será? Não sei. E aqui tem um valo que corta aqui por baixo. É. Sai lá na barra que é do braço morto. Ali tá o braço morto, pessoal. É bem cheio também, ó. Bem cheio. Os papos estão lá em cima. Só não tá igual aquele dia que a gente fez, né? Ah, não, não. Que diabo tava aqui na faixa. É. Pensei que tinha criança na faixinha. Não, Deus subiu, né? A gente não consegue nem segurar na corda do balanço. Caranga antes. É, os dedinhos. Eu não sei que hora é agora, né? Ah, é. Mas se uma hora é quanto a gente... É de boca, né? É? Tudo bom. Passa rápido, meu tempo. Meu Deus. Vamos lá o mar, pessoal, ó. Bá. Olha só. Marzão aí, ó. Bem agitadão. Vamos ver se tá mais limpo que ontem. Só uma beirinha, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá onda. Vai lá fora e levanta mais limpa, né? Sim. Tem mais pra vir ali que vai ficando o chocolate. Chocolatão. Tem um barco lá fora. Não, não. Lembra? Lembra aquela vez que eu waro com aquele de pesca? Não, não. Não, não. Não, não. Foi da ponta praça. Não foi a pesca, eu acho. Não lembro. Ficou dias, né? Ficou um tempão ali. Ficou um tempão ali. Você tem que esperar o dia, o mar está mais alto para melhorar Porque eu acho que o casco encosta, né? Fica na areia ali, um piso, um pouco diferente, quem tem alguma coisa nela O vento chega a fazer uma onda, uma aguinha aqui, ó É verdade, pessoal, eu estava lá esperando o silva dentro do carro, o vento sacudia a caminhonete Dá só uma passadinha ali para mostrar para vocês como que está Você ainda vai parar? Hoje? Acho que sim, né? Está uma passada, né? Está fazendo uma impressão, alguma coisa? Está para parar Ah, então não dá para entrar não, né? Não dá para entrar Aí, pessoal, o que o vento fez de forte alheia no meio da rua, ó Viu, pessoal? Assoplaca, ó Não, se não dá para entrar não Fica um videozinho, já mostraram para eles algo O caminhão está... Está pentadinho Está acessando a bela, mas não é meio do caminho Gente, não para daí, só passa mesmo e mostrar o fule d'água É, a fome está pegando, né? Sim, pessoal, a fome está pegando Aí, pessoal, é fim de semana, né? Tem bastante gente, olha ali, ó Não coloca muito perto o telefone, senão não fica desfocado Os pássaros lá, que lindo Acho que não vale a pena abrir o vidro, né? Não Se abrir o vidro... Aí, pessoal, a água O mar está lá, ó Bem agitadão É só uma passadinha mesmo, cara Olha, pessoal Olha aí, a água Olha aí, a água Devia estar crespo Tem bastante gente qualquer Deve estar saindo uma tanhazinha então Acho que é Tirou um peixe-reia e uma tanhazinha ali Tem bastante gente coqueando Só que tem uns 5, 6, né? É E o pessoal, a aguinha de pertinho Olha só um pouquinho aqui pro pessoal A força que eles colocam nessa coca aí A senhora que está lhe pescando Opa, desculpa Tá torto É, tá torto É, tá torto É, tá torto Olha aí, pessoal Olha o barulho da onda Olha o barulho da onda Ali é a onda, pessoal Que veio quebrando ali, ó São corajosos Porque está frio Tem que estar saindo muito peixe mesmo Para estar aí hoje Frio e vento Frio e vento Frio e vento Frio e vento Os navios estão lá Um só lá diante Lá Hoje só tem um navio ali Acho que eles não estão pegando nada Eles não estão pegando nada, né? O senhor lhe pegou Acho que ele vai pegar o balde É, eu acho que ele pegou um peixe-reia É? Um peixe-reia? Graute Não tá, pessoal Um videozinho oculto Mais para Atualizar vocês mesmo, né? No dia a dia Entra, manda aí Que eu sei que vocês gostam Vocês falam que gostam Por isso que a gente já faz E Eu dei uma parada até com umas Com as minhas Meus vídeos de planta, né, pessoal? Mas Por causa devido ao frio, assim E a Nessa época Não posso tá mexendo Não posso tá transplantando elas Mas Bem dizer Mais esse mês de inverno, né, senhor? Já começa a primavera, já Então tá aí, pessoal O marzão aí Espero que vocês tenham gostado Do Do vídeo, né, senhor? Aham Muito obrigado Por tudo que vocês têm feito aí Por nós Pelo canal Comentários Comentários Comentários, é Os pedidos também Que vocês fazem Curtidos E Beijão no coração De cada um de vocês Que Deus continue abençoando vocês Em nome de Jesus Com muita saúde Paz Que é a nossa riqueza Que nem eu nunca vou cansar De dizer isso Tá bom, pessoal? Beijão pra vocês, então E até o próximo vídeo Então tchau, esse Até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau